Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina Projeto Integrador em Computação 4 e agora nós vamos ver a videoaula Análise de Dados, parte 1. Como eu havia adiantado na videoaula de apresentação, nós vamos ter duas aulas sobre análise de dados, a parte 1 e a parte 2, começamos agora então com a parte 1. Então o objetivo desta videoaula é apresentar uma visão geral do tema, análise de dados, que vocês devem se lembrar, faz parte do objetivo deste Projeto Integrador e é uma parte obrigatória do objetivo, tanto para os alunos de Ciência de Dados quanto para os alunos de Engenharia da Computação. Então nós vamos ver uma visão geral, lembrando, como eu havia destacado, que o intuito aqui não é ensinar novamente para vocês o que é análise de dados, considerando que vocês já aprenderam isso em outras disciplinas dos cursos de vocês e aqui a gente só vai fazer uma recapitulação para direcionar vocês para o projeto integrador que vocês devem fazer nessa disciplina. Bom, lembrando então sobre análise de dados, né? Nesse momento vocês já devem estar bem habituados com o tema análise de dados, por já terem estudado isso, mas uma recapitulação sempre é legal. Análise de dados é quando a gente faz uma análise, como o próprio nome diz, uma análise de características que estão presentes em um conjunto de dados. Então eu tenho um conjunto de dados, normalmente em tabelas, mas pode ser, por exemplo, um log gerado por dispositivos IoT, enfim, qualquer tipo de dados que eu tenho e eu quero fazer uma análise de características que estejam nesses dados em geral para poder descobrir padrões e tendências que existam escondidos dentro desses logs, desses dados em geral ou logs de IoT, por exemplo. E ao descobrir esses padrões e tendências, então eu consigo fornecer informações valiosas para compreender o processo que gerou esses dados, né? Então eu analiso os dados para descobrir informações que estão escondidas ali dentro, mas para que, para poder entender melhor o processo que é subjacente a geração desses dados. Então isso que é análise de dados. Para fazer essa análise de dados eu posso usar estatísticas simples, né? Usar uma série de técnicas de estatísticas simples e aí o pessoal de engenharia da computação vai provavelmente ir mais por esse lado, que é o que eles devem, vocês devem ter estudado mais na disciplina de vocês. O pessoal de ciências de dados, então, já deve ter estudado mais aprendizado de máquina, né? Que são técnicas computacionais, algumas delas baseado em estatística, mas com uma estatística mais avançada porque, na verdade, a técnica é mais avançada, ela se baseia em estatística, mas não necessariamente apenas em estatística, né? A gente vai recapitular daqui a pouco em outras videoaulas sobre aprendizado de máquina. E também a própria visualização de dados é considerada uma técnica para fazer análise de dados, que são as últimas duas videoaulas para a gente tratar de técnicas de visualização. Bom, então, quando a gente fala em conjunto de dados, né? Aqui um exemplo muito pequeno, né? Novamente, lembrando que no objetivo deste PI, vocês não devem tratar exemplos pequenos assim, vocês vão tratar quantidades enormes, né? De dados, inclusive uma das videoaulas que a gente vai ter ali na frente, alguns dos slides mostram técnicas para tratar Big Data, né? Que são os grandes dados, dados. Mas, enfim, aqui como um exemplo ilustrativo, nós temos um conjunto de dados chamado de hospital, com seus atributos. Então, apenas por uma ilustração para a gente usar como exemplo de algumas questões que vem aqui para frente. Mas nós temos os dados de pacientes, né? O João, a Maria, o Luiz, com as respectivas idades, se é masculino ou feminino, o peso, a temperatura, número de internações, a respeito de manchas, se tem manchas concentradas, se não tem, inexistente, se as manchas são espalhadas, o estado da pessoa e aí se a pessoa está doente ou não, se ela é doente ou se ela é saudável. Então, aqui um conjunto de dados a respeito de pessoas e a gente pode, de repente, inferir que a gente, sabendo se a pessoa tem manchas ou não, dependendo da temperatura, a gente, ela vai, recebe um diagnóstico se ela está doente ou se ela está saudável. Bom, então, nós podemos, de repente, pensar em analisar esses dados para fazer aquilo que estava escrito lá no início como objetivo, né? Vamos analisar esses dados para descobrir padrões e tendências e possibilitar informações sobre o processo que gerou esses dados. Mas a gente vai ver que isso, existem várias formas de fazer isso e no PI de vocês, vocês vão poder escolher a forma que vocês quiserem. Não existe nenhuma limitação. Vocês vão poder escolher os dados que vocês quiserem, o problema que vocês quiserem a ser resolvido, desde que vocês realmente façam análise de dados, seguindo alguma técnica esperada para análise de dados, de uma forma sistemática e não saiam fazendo, saiam fazendo de uma forma aleatória, de uma forma ad hoc, como se vocês não estivessem estudando um curso de graduação, como se vocês não estivessem estudado técnicas nas disciplinas anteriores. E aí, então, já começando a adiantar, né? Tipos e tarefas de análise de dados. Existem as tarefas que são chamadas de descritivas e as tarefas que são chamadas de preditivas e ainda as prescritivas. As descritivas são aquelas que eu vou analisar os dados para descrevê-los, para entendê-los. Então, eu analiso os dados, pego aquele conjunto de dados e tento descrever, entender. Já as preditivas, eu uso aqueles dados para predizer algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, no caso anterior, um novo paciente que tenha determinados dados, será que ele está saudável ou será que ele está doente? É uma predição, né? A descritiva, usando o exemplo anterior, eu quero descrever, por exemplo, bom, existem dois grandes grupos de pacientes. Pacientes com esse tipo de característica e pacientes com esse outro tipo de característica. Estou apenas analisando do ponto de vista descritivo. Já a prescritiva, ele vai um passo além no sentido de fazer alguma recomendação, por exemplo. Ele não apenas prediza algo, mas ele também recomenda, por exemplo, um paciente com determinadas características fazer uma recomendação para que ele não se torne doente. Está na iminência de se tornar doente, mas ele ainda é saudável. Uma recomendação que ele precisa fazer para que ele não se torne doente. E aí também adiantando que as tarefas descritivas, elas são subdivididas em tarefas de agrupamento, também chamadas de clustering ou clusterização, de descoberto de padrões frequentes. E as preditivas, vocês já devem ter ouvido falar, estudado as tarefas de predição categórica, chamadas de classificação ou de predição numérica, normalmente chamada de regressão, embora também exista a tarefa de identificação de tendências. De novo, vocês vão poder escolher o tipo que vocês quiserem. Querem fazer clusterização? Pode fazer. Querem fazer classificação? Querem fazer regressão? Podem fazer. A escolha é de vocês. Bom, seguindo adiante, uma coisa que vocês terão que ficar bastante atentos, que também vocês devem ter estudado isso, mas a gente costuma, as pessoas em geral costumam esquecer desses detalhes, que vocês precisam se preocupar muito com o tipo de dado que vocês escolheram para lidar. Vocês escolheram um conjunto de dados, esse conjunto de dados, que tipo de dados, que tipo de atributos e que escala eles estão? Qual é a escala desses dados? Então, lembrem, lembrem do conceito de tipo e de escala de atributos. O tipo pode ser um tipo quantitativo ou um tipo qualitativo. Por que é importante saber isso? Porque com tipos qualitativos, por exemplo, nós não podemos fazer operações matemáticas, mesmo que eles estejam representados como números. Então, por exemplo, prioridade, baixa, média ou alta. Se estiver representado como um, dois ou três, por mais que esteja representado como números, isso não significa que eu posso fazer operações matemáticas. Eu não posso fazer a média das prioridades, por exemplo. Não faz sentido. Então, eu tenho um conjunto lá de dados. Uma tabela enorme com a coluna prioridade, um, dois ou três. Não faz sentido eu fazer a média de desvio padrão entre prioridades. Por quê? Porque é um dado qualitativo. Representa qualidades e não quantidades. Eu não estou dizendo qual é a quantidade para um determinado, para uma determinada... Por exemplo, para um determinado paciente, qual a gravidade do problema dele? Gravidade baixa, alta ou média? Gravidade três. Eu não estou dizendo quantas gravidades ele tem. Ele tem três gravidades, para depois eu fazer uma média de gravidades. Em média, os pacientes têm duas e meia gravidades. Não? Então, vocês podem achar, não. Mas eu estou dizendo que, em média, os pacientes têm gravidade duas e meia. Mas qual é a gravidade duas e meia? Não existe a gravidade duas e meia. Existe a gravidade um, dois ou três, que é baixa, média ou alta. Duas e meia não existe. Então, não faz sentido eu fazer a média e dar duas e meia. Bom, enfim, vocês precisam se atentar muito a esses detalhes. Então, aqui existe um exemplo sobre aquele conjunto de dados. Quais são... Idade? É quantitativo? E de que tipo? Discreto, porque é diferente de quantitativo contínuo. Vamos se atentar bastante ao tipo de dados que vocês estão trabalhando, para vocês não usarem técnicas erradas e criar todo o projeto integrador de vocês, usando técnicas corretas em cima de dados errados e invalidar o projeto de vocês ao final. Ok? Cuidado com isso. A escala, se for qualitativo, pode ser nominal ou ordinal. E se for quantitativo, pode ser intervalar ou racional. Muito provavelmente vocês estudaram isso já. Então, lembrem-se, o qualitativo nominal é aquele que é simplesmente palavras, textos. Não tem nem ordem entre si. O exemplo que eu dei de prioridade baixa, média ou alta, que são textos, tem pelo menos uma ordem. Você pode, pelo menos, fazer uma operação matemática de um é menor que o outro. Embora você não possa somar, não possa dividir. Você pode fazer, pelo menos, igualdade e desigualdade de valores. Ou seja, você pode só fazer igualdade e desigualdade naquele lá. Por exemplo, cor. Vou voltar aqui para vocês não se confundirem. Quando nós estivermos falando de nominal, um exemplo é cor. O atributo cor. A pessoa é de cor branca, a pessoa é de cor negra, a pessoa é de cor amarela. Então, você não pode dizer que branca é menor que negra ou branca é menor que amarela. Por mais que você tenha decidido categorizar no seu banco de dados, como cor branca é zero, negra é um, amarelo é dois. Você não pode fazer de forma alguma, zero é menor que um, um é menor que dois. Certo? Muito menos média de cores. Imagina você fazer a média de cores. Em média, os pacientes têm cor 1,3. O que significa cor 1,3 em média? De forma alguma. Então, cuidado, porque é muito comum transformar em números os atributos, os valores. E fazer uma legenda, né? Ah, tal cor, zero significa branco, um significa negro, preto, dois significa amarelo. Mas não, tudo bem fazer essa conversão. O que não pode é fazer operação matemática em cima desses valores. Já o original, aí sim você pode pelo menos fazer a operação de igualdade, menor, menor igual, maior, maior igual. Porque existe uma ordem, né? Como o exemplo que eu tinha dado de prioridade e gravidade. Agora, com o quantitativo, sim, você pode fazer operações aritméticas, mas apenas no racional, que você pode fazer todas. No intervalar, você pode fazer algumas, como por exemplo a subtração, mas não a razão, certo? Que é a divisão. Então, você tem que conhecer. Você está usando números, mas é intervalar ou racional? Então, por exemplo, temperatura é só intervalar. Pelo menos as temperaturas mais conhecidas, que é na escala Celsius ou na escala Fahrenheit. A escala Kelvin, que a gente não usa, né? Que é para fins científicos, essa poderia ser usada, é uma escala racional, poderia ser feita de visão. Por quê? Porque o zero Kelvin é o zero absoluto, mas as outras duas escalas não. Então, por exemplo, você não pode fazer 30 graus Celsius dividido por 2. Você pode fazer 30 graus Celsius menos 25 graus Celsius. Então, a diferença de temperatura é de 5 graus Celsius. Tudo bem. Então, entre 25 e 30 é 5 graus de diferença. Entre 40 e 45 também é 5 graus de diferença. Então, a diferença entre as duas temperaturas é a mesma. Mas você não pode, por exemplo, dizer que dividir, por exemplo, 30 graus por 15 graus e dizer que 30 graus é o dobro de 15 graus. A gente não tem essa razão, essa proporção, né? A gente nunca diz que uma temperatura é o dobro da outra temperatura. Você nunca deve ter ouvido falar isso num telejornal, por exemplo, certo? Por quê? Justamente porque é um quantitativo intervalar. Então, cuidado com o tipo de valor numérico que você está usando. Se ele for racional, aí sim você pode usar todas as operações matemáticas aritméticas existentes. Aqui o exemplo também daqueles dados do hospital, dizendo se eles são nominal ou racional, intervalar, também como uma ilustração. E, para finalizar, existem... Vocês vão ter que fazer, ter que trabalhar muito no pré-processamento de dados. Vocês já devem ter ouvido falar que o pré-processamento dos dados, a preparação dos dados é uma das atividades que mais gasta-se tempo na ciência de dados. Em média, 80% do tempo total é na preparação dos dados. Para poder eliminar atributos errados, fazer uma amostragem de dados. Vocês vão trabalhar com dados muito grandes. Então, vocês vão ter que provavelmente pegar uma amostragem dos dados que seja representativa, em vez de trabalhar em cima de tudo, porque senão demora muito. Vão ter que tirar dados incompletos, inconsistentes. Então, aqui tem uma lista de tarefas que se faz normalmente, que precisa ser feita normalmente em pré-processamento de dados. E no PI de vocês, vocês vão ter que mostrar que esse pré-processamento foi feito. Bom, com isso a gente finaliza a primeira parte da revisão, digamos assim, de análise de dados. E as duas principais referências para esse material são essas duas. Livro de Facelli e outros, e de Ferreira e outros. Então, é isso pessoal. Agora nós temos uma segunda videoaula sobre esse tema, para continuar e finalizar a parte sobre a análise de dados. Vejo vocês lá. Tchau. 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 Tchau.